Eu escolhi o que é seguro E não desisti quando queriam só me derrubar Fui resistente e pude encarar a realidade A vida me ensinou da maneira mais rude Que a visão é a liberdade Posso enxugar as lágrimas E poder valorizar o que é importante Eu superei os meus fantasmas Também aprendi a olhar pro alto e agradecer Pois afinal não estamos aqui Sem um motivo posso alcançar Se eu for até o fim Posso alcançar Só depende de mim Até o fim Posso alcançar Se eu for até o fim Eu posso alcançar Só depende de mim Até o fim Até o fim